Olá minhas amigas e amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta. Eu sou o Dom, vamos fazer juntos um vídeo para o fechamento do nosso mercado hoje, 27 de 5 de 2020 e por hora, mercado positivo e investidor muito feliz. Antes de mais nada, eu sou obrigado a dizer, nada do que eu digo nos meus vídeos é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice na Bolsa de Valores. Mas, divido aqui com as senhoras e senhores aquilo que eu penso e não passa disso, cabe a cada investidor fazer as suas operações de compra e venda de maneira isenta e responsável. Bom pessoal, agora 15 horas 46 minutos, S&P levemente positivo, já esteve melhor, devolveu um pouco hoje, mas por hora o nosso mercado não quer nem saber, está em alta e vamos ver no gráfico o resultado da alta de hoje. Bom pessoal, está aí na tela a marcação do índice, nos 5 minutos que eu deixo para vocês de manhã cedo. Pessoal, olha como é bom entender de suportes e resistências de maneira clara e objetiva. Dê uma boa olhada nisso aqui, e eu falo sempre, é só estudar e estudar com atenção. Que ponto é esse? Olha, foi uma resistência relevante, fechamento do dia, resistência relevante, fechamento de mais um dia e hoje, quando tocou esse ponto, fez o que? Iniciou a sua subida e está indo quase no alvo aqui. Agora, 15 horas 49 minutos, o mercado é louco, ele faz o que quer, então a gente tem que esperar, porque o índice rola até as 18. Olhando aqui nos 60 minutos, vocês podem ver com mais facilidade, essa área aqui era uma resistência, tornou-se suporte e foi muito importante. Meus amigos, minhas amigas, a gente está aqui dividindo um material de qualidade e um conteúdo muito bom, que tira dúvidas e faz você aprender um pouco mais a cada dia. Vou pedir uma gentileza a vocês, divulguem nosso material, compartilhem os nossos vídeos nas suas redes sociais, WhatsApp, Telegram, Facebook, ajude nosso trabalho a crescer, porque esse trabalho vem ajudando muita gente. E você que já aprendeu alguma coisa, ou está aprendendo ainda, me ajude a segurar essa escada do saber, para que outras pessoas possam subir também. Vamos juntos? Você que está aqui com o intuito de aprender, preste atenção, olhe essas linhas que eu deixo no índice logo de manhã. Não é conversinha, o negócio é feito de manhã e depois vocês podem conferir ao longo do dia. Pessoal, é o índice, adora ou não opera o índice, se você sabe traçar suporte e resistência de maneira certa, você vai fazer nas ações. O importante é você aprender, você aprendeu? Aí sim, você vai fazer com maestria. Preste atenção na importância desses pontos, olha isso aqui, está vendo isso? Ele vem e toca, olha o dia de hoje, prestem atenção aqui. Vocês estão vendo a importância de saber traçar os suportes e resistência de maneira correta, o mercado se mexe dentro deles. Por quê? É mágica? Não. São pontos de relevância. Bom pessoal, dando a passada aqui nas ações que a gente gosta de ver na abertura e fechamento do mercado, ITSA 4, Itaúsa, hoje em alta, que a gente pode ver aqui, desde esse reteste aqui pessoal, nessa linha verde que está lá no nosso vídeo de Itaúsa. Quem não viu esse vídeo de Itaúsa ainda está perdendo uma aula. Pessoal, retestou aqui e fez o quê? Caminho para cima. Então, quem está interessado em Itaúsa, joga nos tempos menores, vê o vídeo de Itaúsa e depois usa o seu estudo de maneira certa. WEG hoje, corrigindo um pouquinho, fez o rompimento sem força e sem volume. Olha o tamanho desses candles. Não tem força, não tem volume. O que a gente pode esperar agora? Ficar de olho aqui nos 60 minutos, nesse rompimento. Esperar entrar volume e direção para fazer a operação de maneira correta. Quem está interessado em WEG, não pode perder esse ponto. Tem que jogar aqui o volume IFR e ficar esperto com WEG. Agora, 16 horas e 5 minutos, ela está levemente negativa, nada demais. Bom pessoal, para quem está estudando, olha aí WEG num tempo menor, 0.35 negativo hoje, nada aqui acima do rompimento. Prestem atenção nesse padrão aqui, olha. Muita atenção a isso, pessoal, tá bom? IRBR Brasil, a resseguradora, pessoal, por hora, 1.62 positivo. Um dia em que ela podia ser mais positiva, mas melhor estar positiva que negativa. O que a gente precisa ver aqui é o volume, tá? Dê uma boa atenção aqui no volume. Aqui no IFR. Estude essa menina. Por hora, ela está tentando se recuperar aqui da correção forte que fez. Teve fato relevante, mas a princípio o fato relevante não fez o mercado andar nem para um lado, nem para o outro. O movimento dela hoje é um movimento de mercado. E agora é a seguir sendo dos próximos capítulos. Eu estou colhendo informações com alguns amigos e no final de semana devo fazer um vídeo sobre IRBR. Espero ter boas informações para colocar nesse vídeo do final de semana. Pessoal, Dona Oi, Dona Oi está brigando aqui no 0,70 hoje de novo. Agora são 16 horas 12 minutos. O mercado é louco, ele faz o que quer. Ela está aqui, 0,7069, 0,7069. É uma resistência intermediária dela. Se ela conseguir romper, ela tem uma resistência de mais relevância aqui no 0,74. E por hora é isso. Se ela fechar no 0,70, é uma alta de 6%, o investidor fica muito feliz com isso. Vamos que vamos. Agora vamos falar diretamente com aquele investidor que está com sorriso de orelha a orelha, parece o Coringa, não sabe mais o que fazer. Via varejo, pessoal. Essa menina não conhece topo. Hoje falei com o Luiz. Luiz é um dos nossos amigos do grupo Tropa de Elite B3, que me comprou lá no fundo do mercado uma lista das 42 empresas que eu ia recomprar na retomada do mercado. E ele falou que a via varejo dele está quase com 100%. Luizão, a minha já deu. Fiz minha operação 100%, como coloquei lá no nosso grupo Tropa de Elite B3. Quem não sabe qual é o meu modelo de operação 100%, está lá no nosso site domb3.com.br. Um vídeo. Meu modelo de operação 100%. Dê uma olhadinha que pode te ajudar. E agora falando dela, é Let 6 que foi lá, rompeu a máxima da recuperação, está devolvendo um pouco agora, mas está em alto. Quando eu venho aqui falar de uma ação, estudar a ação com vocês, tem um porquê. Não vou vir para cá estudar mico com vocês. Vou estudar alguma coisa que tenha relevância, que tenha porquê. Então, dê atenção no estudo, porque se você der atenção no estudo que a gente faz aqui, complementar com o seu estudo individual e com as suas operações isentas e responsáveis, eu acho que você pode aprender e sair na frente. Outra ação que nós falamos, e olha aí, dá resultado. É só estudar. Tem que prestar atenção. Eu não posso vir aqui e fazer recomendação de compra ou de venda de qualquer ação ou índice. O que eu posso fazer aqui é estudar um papel com vocês, vocês pegarem, fazerem em casa o seu estudo e pensarem, concordo, não concordo, acho que esse papel me interessa, não me interessa. O que eu posso fazer aqui, pessoal, é apontar um norte. Agora, a caminhada é de cada um. É vocês que vão ter que caminhar na direção certa e conseguir obter êxito com essa caminhada. Então, pensem bem nisso. Cada vez que a gente coloca um papel aqui para estudar, vocês vão ouvir e estudar sobre esse papel. Vai pegar, abrir na sua plataforma, ver os indicadores que você usa, cada um gosta de um tipo de indicador. Eu não posso usar um indicador porque você usa, porque eu não sei ler esse indicador que você usa. Eu sei ler os que eu uso. E a gente vai falar de indicadores nos próximos vídeos. A gente vai aqui subindo a escada, degrau por degrau, sem atropelar. Também falamos dessa menina no vídeo de abertura e falamos o quê? Sobre os pontos de relevância em uma linha de tendência de alta. Pois bem, está aí na tela. Pessoal, com uma informação dessa, de qualidade, que você leva para a vida inteira, um aprendizado que pode mudar a maneira como você investe, eu acho que o vídeo merece o like. E eu acho também que você tem que estar inscrito no nosso canal e com o sininho marcado, que é para não perder esse tipo de informação. Porque você recebe uma notificação e aí você vê um vídeo novo e pode aprender mais coisas. E essas coisas que você vai aprendendo, vai te tornando mais capaz, mais independente e isso vai fazer toda a diferença nos seus investimentos. Olha aí, pessoal, parece até que é o mesmo papel, né? Mas não é, é outro papel. Marfrig, prestem atenção no que a gente está aprendendo por aqui. Olhem, dê atenção no setup do semanal também, os suportes e resistências de relevância. A gente está aqui para dividir conhecimento. Vamos que vamos. E agora, pessoal, vou dar uma passada nos papéis aqui que a gente falou durante a semana passada. A gente andou estudando e é muito bom a gente ver o resultado do estudo. Olhando na tela aqui, Light 3, foi um amigo do grupo Tropa de Elite que mandou. Esse papel está muito bonito. Então, joga esse papel nos 60 minutos e estude. Olha o resultado aqui, ó. Quem fez aula particular sabe muito bem operar esse ponto aqui, ó. Foi um ponto que quem fez aula viu tudo. Estava claro como água. E depois disso, o papel foi que foi e está muito bonito. E voltando a falar nela, porque eu sei que muitos amigos do grupo Tropa de Elite estão posicionados. Camil também. Como via varejo, não sabe o que é topo. Vai que vai. Está muito bonita. Olha aí, pessoal, RADL3. Falei nela, coloquei na tela. Está aqui o rompimento. Muito bonito. Para estudar. Alguém viu esse papel na tela durante a semana? Estudou? É para prestar atenção. Cogna. Olha que coisa linda que Cogna está fazendo. Ela fez aqui, olha, um reteste de suporte e depois... Foi que foi. Já é uma alta de 20%, pessoal. Sim, pessoal. Pessoal, preste atenção aqui. Não quer fazer o rompimento essa menina. Estamos de olho nela. O pessoal tem visto esse papel na tela enquanto a gente faz a abertura e fechamento do mercado? Tem que estudar. E para os apaixonados por esse papel, Tia Maga Amagalu. Preste atenção. Nós falamos desse papel bastante aqui nesse ponto aqui. E tem porquê de termos falado exatamente nesse ponto, porque o pessoal que faz aula particular sabe o que fazer nesse ponto. Então, a gente chama a atenção para o pessoal, para eles ficarem bem espertos. E do ponto em diante, o que a gente pode ver é resultado positivo. E são mais de 17%. Nada mal. Pessoal, eu venho aqui todos os dias, na abertura e no fechamento do mercado, dividir conhecimento com vocês, passar um pouco mais de sabedoria. Peço a você, divulgue nosso trabalho, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram. Quanto mais pessoas tomarem conhecimento desse material, menos pessoas vão ter jogando dinheiro fora na bolsa, comprando no lugar errado, vendendo porque comprou errado. E assim, a gente ajuda um número ainda maior de pessoas. Eu continuo aqui, segurando a escada do saber, para que você possa acender ao conhecimento. Eu sou o Dom. Esse é um vídeo para o site domb3.com.br Para o grupo Tropa de Elite B3 e para todos vocês do YouTube. Deixo todas as senhoras e senhores com um fortíssimo abraço e até a abertura do nosso mercado amanhã, se Deus quiser.